Estamos de volta para mostrar uma das imagens mais dramáticas até agora da tragédia na região serrana do Rio de Janeiro. Um resgate impressionante em São José do Vale do Rio Preto. De uma hora para outra, o rio que corta o município de São José do Vale do Rio Preto, região serrana do Rio, engoliu a cidade. Dona Ilair se abrigou no terraço com os cachorros, em vão. Começou aí a luta desesperada pela sobrevivência, registrada nas imagens do nosso cinegrafista Rogério de Paula. A correnteza chegou onde ela estava. Vizinhos jogaram uma corda e, com a ajuda da sorte, salvaram a vida dessa dona de casa de 52 anos. Puxa! Vai! Puxa! Tá assustado! Mais um! Mais um! Mais um! Puxa, gente! Puxa! Puxa, gente! Puxa, gente! Segura lá aí! Oh, misericórdia de Deus está! Puxa, gente! Vai, vai! Vai, cara! Gente, ajuda aí, gente! A gente queira a parede! Dá mão na mão! Anda, gente! Dá mão na mão! Dá mão na mão aí! Dá mão na mão! Dá mão na mão aí, gente! Ajuda, perna aí! Ajuda! Isso! Só para se ter uma ideia da velocidade que a água subiu aqui em São José do Vale do Rio Preto, há cerca de uma hora nós chegamos à cidade e passamos tranquilamente por esta rua, que já está a quase dois metros submersa. Duas pessoas arrastadas pela correnteza morreram. Mais de 60 casas foram completamente destruídas. Eu levantei, que eu vi, falei, gente, acorde e comece a socorrer, porque está entrando. E foi troço de segundo. Olha a água, tudo que eu pudei, meu Deus. Quando a água começou a baixar, o que se viu foi de assustar. A gente pensa que só isso acontece na televisão, cara, mas olha, coisa triste.